Agora aqui no Sete Guaíba, eu tenho o prazer de receber mais uma vez o Rodrigo Amarante, que em setembro estará no Brasil, cantor e compositor e multi-instrumentista Rodrigo Amarante, que está de volta ao país com o show de lançamento do novo álbum Drama, sobre o qual já falamos aqui no programa, lançado em 2021. Disco lançado no meio da pandemia e vai ser agora finalmente ecoado nos palcos brasileiros. Rodrigo Amarante, muito boa noite. Como é que está a preparação para voltar para o Brasil? Boa noite, obrigado. Bom, eu vou fazer essa turnê com uma banda toda daí, toda brasileira, de amigos. Resolvi fazer isso e estou muito feliz, dá muito mais trabalho, porque eu tenho que reensaiar todo mundo, mandar as partes e tal, mas eu acho que vai ser um grande barato, a banda é muito boa e grandes amigos, enfim. Estou super feliz, não vejo a hora. Eu vou chegar aí semana que vem. Tu chega antes do teu aniversário, então? É, pois é, eu vou passar meu aniversário aí. Tu acha que vai ser importante comemorar o aniversário aqui ou tu não se liga muito em datas, não se prende muito a datas? Eu não sou muito assim de aniversário, mas a minha mãe vai adorar, entendeu? Minha irmã, eu vou passar com elas, então vai ser legal, vai ser um barato. Eu vou estar trabalhando, sempre estou trabalhando. O meu aniversário é dia 6 de setembro, né? Então, o dia seguinte sempre é feriado, ou seja, o dia seguinte sempre tem show. Quer dizer, na época dos Luz Irmãs, eu não me lembro um aniversário de não estar na estrada. Então, estou acostumado, assim, a... Muda um pouco a relação com as datas, enfim. É, eu nunca fui de fazer festa, mas não acho ruim, não. Bom, tudo começa aqui no dia 9 de agosto, no Rio de Janeiro, no Circo Voador, depois dia 10 em Belo Horizonte, dia 14 em São Paulo e dia 15, para a Alegria dos Gaúchos, estará em Porto Alegre, no Bar Opinião, que é uma baita casa, né? Tu tem alguma relação já com o Bar Opinião, com a cidade? Claro, a Opinião foi o lugar onde eu mais toquei aí, de longe, assim. Com o Los Irmãs várias vezes, fiz solo aí, acho que o Little Joy tocou na Opinião também, se não me engano. Então, com certeza, já é um clássico para mim. Eu acabo perguntando com frequência, né, como o artista, a pessoa se sente estando aqui na cidade, eu sempre brinco, claro que não vai dizer, eu odeio Porto Alegre, mas como é que tu é recebido aqui na capital dos Gaúchos? Ah, eu acho, eu sempre gostei de ir para aí, sempre que tinha dia de folga, eu esticava e ficava mais um pouquinho, e os amigos, ver os amigos e tal, porque é diferente, é muito diferente, assim, a coisa da relação com a música, com o rock principalmente, mas também outras coisas, literatura e tal. Então, é sempre um barato passar um tempo aí, é outro astral, muito diferente do Rio, de qualquer outro lugar do Brasil. Então, é sempre uma farra, assim, tem velhos amigos, então é ótimo. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre esse show, mas a gente conversou no ano passado sobre o disco, e eu não quero ficar repetitiva e fazer perguntas que eu já fiz naquela época, mas acho que a gente pode abordar alguns aspectos de drama, né? Em que momento da tua trajetória que esse disco se posiciona? Eu sei que dificulta um pouco falar em perspectiva de algo que a gente está vivendo no momento presente, né, mas em que momento da tua trajetória artística e pessoal tu acha que esse disco nasce? Bom, ele foi, assim, o Cavalo foi meu primeiro disco solo, né? Então, apesar de eu já ter feito um monte de discos e tal, Los Hermanos, Little Joy, Orquestra Imperial, foi a primeira vez que era um disco com o meu nome, né? Vamos dizer assim, isso criou uma coisa engraçada, que é ver meu nome numa coisa que não sou eu. Então, Escrever o Cavalo foi mais ou menos esse barato. Em cima disso, a recém-saída do Brasil, que também não planejei, nem quis, mas foi acontecendo, tocando com Devenda, depois Little Joy, e aí fui ficando. Então, aquele disco se informou por isso, né? Era uma coisa do espaço, da pausa, do silêncio, de estar longe do Brasil, de me forçar a me ver nesse novo contexto, outra língua e tal. O drama, ele é uma segunda etapa, assim, eu já não acabei por achar, por não ter mais tanto interesse em, quer dizer, descobrir uma sensação meio engraçada, assim, eu estava brincando com a coisa da identidade, né? Então, tinha ainda em mim uma coisa, assim, de buscar uma coisa autêntica, mais autêntica, ou verdadeira, ou pura, uma dessas coisas, uma escrita. Com o drama, eu meio que comecei a rir disso e abandonei essa ilusão, vamos dizer assim, porque me toquei que a gente é muito um teatro, né? Por isso o nome drama. Digo o teatro no sentido de que a gente cresce repetindo, a gente aprende a se comunicar, aprende a se relacionar, repetindo, imitando, espelhando aqueles que estão em volta da gente quando a gente cresce, né? Nossos pais ou quem quer que seja que esteja em volta. E isso determina tanto da nossa voz, de quem a gente quer ser. Então, eu acho que o drama... Assim, eu estou falando mais de uma coisa, assim, da escrita, talvez não da carreira, que você está dizendo, porque, francamente, carreira não é uma coisa que me interessa muito. Quer dizer, claro que me interessa, mas não há ali tanta riqueza em termos de conversa. Eu acho que essa parte é mais para o outro entender do que para mim projetar. Mas eu acho que... Eu sinto, assim, essa linha, não é? O drama, então, é muito mais cheio, tem muito mais instrumentações e arranjos pirotécnicos e coisas assim. E é mais até clássico, talvez, do que o Cavalo, porque tem várias referências, vamos dizer assim, de várias épocas da música brasileira, arranjos que têm pinta de antes da Bossa Nova, arranjos que têm pinta de Bossa Nova, de samba, disso e aquilo. Então, como você falou, eu estou em cima dele, então, eu não tenho a perspectiva que outros têm. Mas, enfim, fazer turnê é grande parte para mim de poder virar a página e entender para onde que eu vou. Só de cantar, as músicas, tocar e ver o que acontece, não só com a plateia, a coisa de medir a resposta, mas comigo também. Então, a turnê meio que me ajuda a saber para onde... o que eu vou querer dizer. Você falou que não te interessa muito nessa questão da carreira, eu entendi o contexto, mas entender o retorno do público te interessa? Claro. O que tu precisa? O que tu precisa é disso? Eu quero ser amado, claro, quem não quer? Não, eu digo isso no sentido da conversa, porque eu imagino que... Bom, se planejar a carreira fosse uma coisa certa, todo mundo tinha sucesso. Então, nesse sentido, eu tento, enfim, focar naquilo que eu sinto seja genuíno para eu escrever, até como uma estratégia de carreira, porque eu acredito que se eu fizer uma coisa que eu realmente acredito, ou sinto, sinto que é bom, sinto que tem onda, ou o que quer que seja, eu acho que as chances de ser bem-sucedido são maiores do que eu tentar medir o mercado, as tendências e coisas assim. É claro que eu posso estar totalmente errado, mas pelo menos eu sigo apostando em alguma coisa que eu acredito, entendeu? Então, eu acho que na minha Dom Quixoteza, eu acredito que isso também serve como estratégia, entendeu? Fazer uma coisa... É, quer dizer, o resultado é que talvez o meu disco seja bem fora de moda, assim, não é? Com meus violinos e cravos e o que mais seja o drama. Mas tudo bem, entendeu? Quer dizer, enquanto tiver quem gosta, eu vou seguindo e vou por aí. Não sei planejar o sucesso. Entendeu? É nesse sentido. Sim, sim. E, bom, tu já está há um bom tempo em carreira solo, né? Como tu disse, tu já citou aqui Los Hermanos e Little Joy e tantos outros projetos que tu já fez parte. Mas Los Hermanos foi o principal desses projetos, né? Olhando de fora, né? Olhando em questão de alcance. E cada projeto que a gente participa tem muito da gente, né? Mas o que o Rodrigo Amarante, de 2022, tem ainda do Rodrigo lá dos Los Hermanos? Essa coisa, assim, ainda sou eu. As pessoas mudam muito pouco, entendeu? A gente aprende e tal, corrigem. Tu acha mesmo? Eu acho. A gente muda nossos comportamentos, né? Ajusta as situações e com sorte aprende muita coisa. Mas mudar mesmo, acho que a gente não muda muito, né? Até por aquilo que eu estava falando, a coisa de como a gente cresce, né? Nossos exemplos e tal. Mas a coisa do Los Hermanos, é claro que o Los Hermanos teve um sucesso, ainda tem, enorme no Brasil e tudo isso. Então, no sentido do alcance, claro, do ponto de vista brasileiro, não tenha dúvida. Mas cada um desses projetos teve um alcance diferente e enorme. A Orquestra Imperial foi a primeira vez que eu fiz uma turnê nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Então tem aí um outro alcance que o Los Hermanos não tinha. O Little Joy mais ainda, quer dizer, foi um sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e tal. Isso abriu outras portas, que aí, então, meu trabalho solo me levou para a Turquia, para o Japão, para um monte de lugares. Então, é claro que eu sempre vou ser o cara do Los Hermanos, não tenho nenhum problema. Eu adoro ser o cara do Los Hermanos. Mas, da minha perspectiva, é claro que eu não estou medindo essas experiências de acordo com o número de ingressos vendidos, por exemplo, ou disco. Então, em termos de expansão de experiência, cada uma dessas me trouxe coisas muito valiosas. Orquestra Imperial foi a maior escola de música que eu tive e também me colocou em palcos no mundo que eu não tinha oportunidade de estar e de trocar experiência com outros músicos e grandes figuras que, apesar do Los Hermanos ser uma banda imensa no Brasil, eu não tinha tido antes. Então, eu sou a soma de todas essas coisas, ainda sou o mesmo, mas com um pouco dessa mistura de expansões que cada uma dessas coisas me trouxe. E tu falou que tu é o cara dos Los Hermanos, e a banda passou por várias fases também enquanto esteve viva, do Cult Underground, depois a explosão com Ana Júlia, depois, mais adiante, uma nova virada. E como que hoje tu te relaciona com essas polêmicas que sempre giraram e que, às vezes, voltam a reacender, quando vocês se reúnem de novo, voltam algumas polêmicas. Mas quais? Quais polêmicas? Ah, não, eu não quero aquele vídeo de novo. Comigo não vai ser. Não, me diz, eu não sei. A banda de uma música só, aquela não, porque nem sempre, que eu acho genial aquele vídeo. Mas ninguém acha que Los Hermanos é uma banda de música só. Ah, eu sei, eu sei, Amarante. Eu estou dizendo que, às vezes, voltam essas questões, assim, quando vocês se reúnem, por exemplo, volta uma questão, ah, os fãs e os que odeiam os fãs dos Los Hermanos, que os fãs de vocês são muito mais odiados. Ah, mas eu sei. Então, a gente se relaciona com isso. Ah, eu acho graça. Porque, cara, tem gente para tudo, tem gente que acha que a Terra é plana, entendeu? Eu não vou me preocupar com... Pode, assim, essa é consequência do sucesso, entendeu? Você faz sucesso, sempre tem alguém incomodado, sei lá. Ah, os fãs dos Los Hermanos são chatos, são fofos que dão nojo, sei lá. Ah, pode, não me incomoda, pode falar o que for, entendeu? Não, não me incomoda, eu acho graça, porque, assim, já foi, porque já, como você sabe, já foi, entendeu? Teve a época, imagina, antes de Ana Júlia, a gente era a banda do underground, a banda mais quente do momento e tal. Aí a gente faz o primeiro disco, vira a maior banda do Brasil, sucesso, ah, banda de uma música só só. Aí depois a gente faz um segundo disco que a gravadora odeia. Aí os fãs do sucesso de Ana Júlia falaram, ah, essa banda é horrível. Aí as pessoas que gostavam da gente no primeiro momento, passaram a odiar porque foi sucesso. Aí voltaram a gostar, falaram, pô, agora eles não... Quer dizer, cada disco mudou e, assim, a gente ria de tudo isso, entendeu? É claro que, às vezes, as situações podem ser chatas e tal, mas a habilidade de rir sobre essas coisas é o grande lance. Eu acho que, para mim, pelo menos, a riqueza da banda são os outros três, que são figuras incríveis. E a gente poder ter passado por todas essas maluquices juntos, não fossem todas figuras super engraçadas e com cabeça fria, a gente tinha, entendeu, ficado maluco, mas como Bruno Barba e Marcelo são super engraçados e, enfim, a gente tirou sarro de tudo e foi... Por isso que eu não esquento, pode falar o que quiser. É, e polêmicas não foi o melhor termo que eu usei, mas, né, giram algumas... Não, pode falar polêmica. É que polêmica é uma coisa bem forte, né, polêmica, as polêmicas. Não, mas o jornalismo, não é? O jornalismo adora não só fazer, mas como falar de polêmica, porque, não é? Ajuda aí nos... vendo os seus ingressos. Bom, quero voltar um pouco antes de Los Hermanos, né, como que começou a tua relação com a música e, mais do que isso, tuas músicas falam muito sobre mar, sobre maré, sobre navegar. Qual é a relação que tu tem com o mar e depois com a música? É, tem uma... a partir do momento que eu comecei a perceber as minhas repetições, eu ainda mais abracei elas, assim. que eu... porque eu acho, assim, a gente... eu não sei, isso é uma coisa pessoal, mas se eu trato de um tema, não quer dizer que eu esgotei o tema, né, então, eu acho que tem muitas... assim, eu não espero de mim mesmo ter uma revelação finita com uma música, então, acabo reescrevendo sobre coisas e, por isso mesmo, acabo repetindo metáforas. E, a partir de certo instante, eu comecei até a gostar de fazer isso, falar de determinadas metáforas e uso das coisas. Uma razão para isso é... em relação ao mar, à natureza e tal, é que eu cresci na água, cresci na praia, pegando onda, mergulhando, fazendo windsurf, pescando, então... e o surf foi uma grande, assim, uma coisa principal na minha vida por muitos anos, né, eu adorava, assim, ainda surfo, mas eu competia e estava na praia todo dia e tal e... E, assim, para quem vive na natureza ou gosta de estar na natureza, é impossível não aprender com ela, assim, né, pensar a vida através das sugestões que a natureza traz. Então, tem muita coisa... Nessas coisas, no vento, por exemplo, eu velejava muito e, enfim, entendia coisas, por exemplo, eu me lembro, sendo criança, entendendo que, velejando, eu posso ir para a direção de onde vem o vento, que é uma coisa que não é lógica, né, mas uma vez que você começa a velejar, você entende, não, eu posso ir para lá, não vai ser uma linha reta. Então, coisas assim, eu acho que o outro motivo é uma coisa que vem através da minha... um pouco da família da minha mãe, que eram pioneiros da macrobiótica, da cozinha oriental e tal, então eu estava sempre exposto à filosofia zen, à medicina chinesa, poesia japonesa e tal, e depois, assim, depois que eu digo, a partir dos oito anos eu comecei a fazer jiu-jitsu com os Gracie, quando eu morava no Rio, na Barra, então já fazia judô antes, depois passei pro jiu-jitsu e por muitos anos estudei com eles e, na época, eu tive a sorte, depois fui entender que eu estudei com grandes mestres e isso me formou muito. A partir daí, ainda mais com a coisa da família e do jiu-jitsu, eu me debrucei na filosofia zen, comecei a estudar o I Ching, que é o grande livro das mutações chineses e tal, e no I Ching, por exemplo, não só nos haikus, que são a poesia japonesa com a métrica distinta, mas também nos textos zen e no I Ching, principalmente, a metáfora e as imagens da natureza são elementos muito importantes e ricos, de muitas facetas, o trovão, o lago, a montanha, o mar, o vento, a água, e como o meu afeto está e esteve aí nesses textos, nesses poemas, nessas coisas, eu acabo por escrever e me inspirar nisso. O vento, por exemplo, na época de Los Hermanos, foi uma música que eu não acho que teria escrito se eu não tivesse debruçado sobre esses textos, por exemplo, e tantas outras, referências, não que as pessoas tenham que saber disso ou pensar nisso, mas é um pouco de onde vem essa minha mania de usar a natureza. Eu acho que imagem é importante, é rico, porque abre espaço. Eu gosto de contar histórias com imagens. Talvez pela minha... porque eu queria ser cineasta, não fui cineasta, então acabo fingindo... Ainda estou vivo, então dá a chance. Mas é também uma espécie da forma que eu tenho de editar, vamos dizer assim, de criar a história através de paisagens, de imagens, dessas coisas. E a tua relação com a música no meio disso começou de que forma? Bom, tem muita música na minha família. Na família do meu pai, já não existe mais, mas a gente, eu e minha irmã, crescemos dentro de um bloco de carnaval. Então, desde antes da gente nascer, era um bloco de carnaval até bem grande. Centenas de pessoas, várias alas. Então, assim, era uma coisa da família, de todo mundo toca o instrumento. Eu cresci tocando percussão dentro do bloco de carnaval. Meus tios escrevendo as canções. Meu pai também, tocando violão, piano. Então, isso já era presente. Eu já comecei a estudar piano quando era bem criança, quando eu morava em São Paulo. E depois aprendi violão sozinho, mas já... Música sempre foi a parte... Meu pai era um grande amante de música, colecionava discos, tinha toda essa coisa. Então, é claro que virar músico nunca foi uma coisa que eu imaginei. Apesar de... Adolescente, quando você toca o instrumento, você sempre fantasia. Mas eu nunca imaginei que fosse acontecer, eu tinha esperança real disso. Então, por isso eu não escolhi estudar música formalmente. Devia ter feito isso, mas não posso me arrepender, porque conheci o Marcelo e Bruno e Barba na faculdade de jornalismo. Então, não posso nem me arrepender, né? Mas música foi assim, foi uma coisa que estava em volta. Eu sempre gostei de aprender a tocar instrumentos. E foi indo assim. Depois que eu fui... Depois que eu virei músico profissional, que eu resolvi estudar um pouco mais. Eu tinha estudado já um pouco de... Um pouco no conservatório, quando eu morei em Fortaleza. Um pouco em São Paulo, piano. Mas foram assim, períodos e tal. Eu me arrependo de não ter levado mais a sério, quando era criança. Mas a gente é criança, né? Não tem muito. Não tem muita noção. É difícil, é. E além de um grande compositor, tem um grande letrista, né? E sempre a música toca em cada pessoa de uma forma diferente. E cada pessoa cria a sua teoria sobre as músicas. Tu gosta de explicar, de falar sobre o que significa cada letra? Ou tu acha que acaba tirando um pouquinho o objetivo de ser da canção? Olha, eu não me incomodo. Assim, me incomodava mais. Mas era porque, assim, a gente cresce e fica menos besta, né? Porque, claro, explicar um poema... Música não é poema, né? Pode ser poético e tal, mas o poema é uma coisa que se mantém por si só. A música, a letra da música, ela vive com a música, né? Não quer dizer que em determinadas músicas, você pode tirar a música e ainda achar bom, achar bonito e tal. Mas é outra coisa. Mas é claro que uma coisa eu acho é explicar. Porque explicar pressupõe-se que há uma resposta, como se aquilo fosse um enigma. Eu acho que isso não é o certo, né? Mas falar sobre a letra, debater, conversar, é claro, eu não me incomodo, não me incomodo. Eu acho engraçado, legal. Mas não é porque eu escrevi a música que eu sei mais do que a pessoa que ouve. Assim, eu digo isso sinceramente, entendeu? Porque, assim, já aconteceu de eu ter escrito uma música e achar que a música era sobre uma coisa e depois, em alguns anos, falar, nossa, essa música realmente não era exatamente sobre aquilo que eu imaginava. Tem um outro eco ali que eu nem tinha muita noção e as coisas não são tão objetivas. Assim, umas músicas mais que outras. Em umas eu queria realmente contar uma história e tal. Mas como que essa história chega, é diferente, né? Porque não é literatura, exatamente. Enfim, para responder a tua pergunta, não me incomodo de conversar, mas as respostas podem ser... Posso desapontar e devo desapontar com as minhas respostas. Então, fala um pouco sobre Um Milhão, que é uma música que, para mim, do disco drama, é uma das que mais me tocam, tanto musicalmente quanto em relação à letra. Pode falar um pouquinho sobre essa música? Posso. Pois é, essa música eu comecei a escrever há muitos anos atrás. E não consegui... Ao longo dos anos, não achei o jeito de tocar ela, assim. E acabei gravando ela no drama. Ela já existia... Não exatamente como é, mas já existia há uns anos. Eu queria, com ela, eu queria... A minha ideia era escrever sobre a experiência de... Inicialmente, eu queria escrever sobre a experiência de voltar ao lugar onde eu passei a minha infância e a sensação que... E a sensação que isso tem, porque isso aconteceu. Todas essas emoções e sensações, a inevitável nostalgia e, ao mesmo tempo, a realização de que a memória é muito volátil. E que há tanta invenção na nossa memória, que a gente meio que vira autor da memória. Mas, a partir do momento que eu comecei a escrever sobre a minha lembrança desse momento e da sensação, eu me vi escrevendo sobre o avanço do mercado imobiliário, o capitalismo e aquilo que destrói as comunidades. De comunidades, não no sentido de ser pobre ou rico, mas que força as pessoas a mudar de bairro, a mudar de casa. E a música acabou, assim, ela acabou... Eu acabei permitindo essa curva acontecer na escrita e a música virou o que virou. Ou seja, acabou sendo chamada... Acabei chamando ela de um milhão porque entendi que, no fim das contas, a sensação mais forte da memória era uma tristeza em relação à voracidade do mercado imobiliário, do capitalismo forçando as pessoas a terem que abandonar os lugares onde cresceram. E a falta de... Enfim, essa coisa triste do mercado, dessa mentira que o mercado regula a sociedade. A mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado faz coisas que a gente não vê. Então, acabei ouvindo uma música sobre isso, sobre desigualdade social, sobre essa tristeza de não poder encontrar aqueles com quem eu cresci por conta da voracidade do... E eu acho que o mercado imobiliário é uma grande... É um ponto importante, eu acho, de ver como as coisas num sistema ultracapitalista que a gente vive hoje acontecem porque os ricos, eles compram os imóveis. É um investimento seguro e tal, não é? É uma coisa que só os ricos têm condição de fazer. E o Brasil tem os juros estabelecidos muito altos para controlar a infração. Então, isso gera... Faz com que o pobre não consiga pegar dinheiro emprestado para comprar uma casa, porque a prestação ele vai pagar dez anos, nos primeiros dez anos ele vai pagar juros a um banco. E é uma coisa muito maluca, não é? Enfim, eu acho que até banco privado não devia existir. Eu acho que banco devia ter só um, o Banco do Brasil. E todo mundo botar o dinheiro lá e o benefício ser... Mas, enfim, eu não estou me candidatando ainda, então... Pode ser a tua plataforma. É, mas, enfim, acabei me interessando por escrever isso porque eu acho que... Não porque eu acho assim, ah, eu tenho uma coisa a dizer sobre o capitalismo. Até sinto que tenho, mas não era isso que eu queria e nem é isso que eu quero. É mais uma coisa genuína da minha sensação de voltar àquele lugar e ver o que aconteceu com o lugar e ver esses sinais, entendeu? Desse movimento, dessa destruição da comunidade. Então, a música virou isso. Nem me toquei porque eu estava brincando com a minha antena de rádio aqui. Que maravilha isso! É, eu adoro rádio, adoro, né? Rádio é massa, né? Outra música que me impressionou muito e que me deixou hipnotizado foi Sky Beneath, mas aí é mais pela questão do instrumento, da música em si, né? Que começa ali com uma percussão, depois entra a tua voz, aí quase um minuto depois sobe mais um degrau, daí parece uma canção de Niná e daí explode de novo e termina de uma forma muito suave. O que dizer sobre essa música? Essa música, enfim, para falar da instrumentação, que eu sinto que foi o que te chamou a atenção, ela, na composição, é uma música muito simples. A letra são outros 500, mas é uma música muito simples. E eu queria, e eu pensei, nossa, como é que eu vou, como que é o arranjo dessa música? Qual o arranjo que vai casar com aquilo que a música pede? Então, eu comecei a experimentar e a explorar possibilidades. Ah, deixa eu ver como é que fica fazendo uma coisa de sincopagem de ritmos. Ah, pô, deixa eu ver se isso fosse uma canção de Niná, se isso fosse um épico faroeste, se isso fosse um samba antigo. E comecei a experimentar e aí resolvi fazer uma amálgama, como se fosse um pequeno, assim, mais uma vez, imaginando como se fosse uma espécie de filme, onde há cortes dentro da música no sentido da paisagem. Ela começa com uma paisagem que não... Eu estou cantando sozinho com percussão, não tem nenhum instrumento harmônico, não tem baixo, não tem guitarra, não tem piano, não tem nada. E isso só começa a aparecer uma harmonia no primeiro refrão. E a partir do segundo verso já é uma outra coisa, parece uma coisa da América Central, misturado com afro... com ritmos afro-brasileiros. Já houve uma confusão de texturas. Então, é... E daí pra frente outras coisas foram aparecendo. A orquestra entra e a orquestra abandona, entra um banjo, vira uma caixinha de música. E no final, só no final, é que ela aparece na sua forma original. Que não importa, né? O que é original, o que não é. Mas que é uma coisa muito simples, de um violão bem simples e a melodia ali. E até a figura que... que até vai fazer essa turnê comigo pela primeira vez, Daniel Castanheira, que é o meu velho amigo, que foi gravar as percussões comigo, ele ficava brincando e falou, nossa, essa música é tipo um... uma... como se diz? Uma convenção entre nações. Tipo a Olimpíada, abertura da Olimpíada, que tem o Oriente Médio, tem a África, tem a Ásia, América Central, América Latina, América Norte América, porque tem elementos de todas essas culturas, ou seja, uma espécie de salada. E foi um pouco o resultado da minha... da minha busca, do que ela vai ser. Acabei resolvi fazer um corte, assim, olímpico, de... para contar a história. Não sei. Bom, que bom que você gostou, ou seja, pelo menos ficou intrigado. Bom, Rodrigo, para a gente fechar, que show que vai ser esse, no Opinião? O que os porto-alegrenses e os brasileiros, né, podem esperar desse show, desse show sobre drama? Eu não tenho a menor ideia. Vamos descobrir junto, gente. A gente vai ter que descobrir junto. Eu falei, essa banda é muito boa, essa é uma banda de... Afim, eu não sei, para quem conhece, Pedro Sá na guitarra, que tocou com Caetano Veloso, tantos anos foi diretor musical dele, Alberto Continentino no baixo, que é um gênio, Nana no violoncelo e nos teclados, Daniel Casteira na percussão, Rodrigo Barro, dos irmãos na bateria, e talvez seja a melhor banda que eu já toquei, mas a gente vai ensaiar agora, eu estou indo para aí semana que vem, a gente vai começar a ensaiar para a turnê, então, eu não sei, vamos ver, vou ter que... vamos ver, eu acho que vai ser maravilhoso, mas eu não posso prometer, eu vou fazer o meu melhor, agora, só vindo, só indo, só vai saber quem está lá, entendeu? E não adianta dizer, não, já vim em outro lugar, ou eu vejo depois, porque não vai ser a mesma banda, não vai ser o mesmo clima, vendi bem o ingresso? Vendeu, 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 ingresso estão vendo lá no Simpla, hein, gente, quem quiser é só acessar a Simpla e garantir as participações, depois quando encerrar, eu dou todo o serviço certinho como comprar ingresso para esse show lá no Opinião do Rodrigo Amarante. e depois da tour? Depois eu vou para o Japão, é bem longe, né? É. É, eu vou, eu estou fazendo a trilha de um filme agora, aqui, então eu vou fazer a turnê do Brasil, aí depois vou fazer uma no Japão e volto para cá, para os Estados Unidos, para trabalhar nesse filme e fazer o disco novo logo depois, porque já, enfim, eu queria, enfim, talvez eu tenha que fazer mais turnê do drama, mas eu tive que esperar tanto tempo para lançar esse disco depois para fazer turnê por causa da pandemia, que já estou me coçando para fazer outro, então, é, vamos ver, mas, mas eu espero fazer uma turnê maior no Brasil, porque, enfim, essa turnê eu não estou tocando em vários lugares que eu quero muito tocar, Salvador, enfim, tantos lugares, não só nas capitais, né? Então, vamos ver, vamos ver o que vai dar essa turnê e eu te aviso. E festival, hein? É bacana fazer festival? É, é legal, porque tem duas coisas que são legais, uma é, tipo, aquela, essa coisa de comungar com as outras bandas, encontrar os outros músicos e tal, mas eu também gosto de tocar para um público que não é só meu, eu acho, eu acho legal isso, é um outro barato, e eu gosto, acho legal, acho uma bagunça boa, dá um, é perigoso, entendeu? Perigo é legal. massa, 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 bom, então, seja bem-vindo novamente ao Brasil, seja bem-vindo novamente ao Porto Alegre, bom show, e obrigado por esse papo mais uma vez, né, por dividir um pouco da tua história comigo, com os nossos ouvintes, já que tu disse que gosta muito de rádio, que bom, tomara que tenha sido bom para ti. Ah, foi sim, obrigado a você e a vocês, pelo papo, pelo espaço, pela alegria, é de coração, eu digo isso de coração. Valeu. Eu amo rádio, amo rádio, e sempre viajo com um radinho, então, quando chegar aí, vou estar ouvindo vocês. Maravilha. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Camila. Rodrigo Amarante, conosco aqui no Sete Guaíba.